Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo já está comentando que o seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo este amor pra um rapaz Sem vergonha de dizer o que falaram de você, mas ouçam Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o teu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo já está comentando que o seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo este amor pra um rapaz Sem vergonha de dizer o que falaram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo já está comentando que o seu cartaz está aumentando Moça linda, por favor, guarde todo este amor pra um rapaz Sem vergonha de dizer o que falaram de você, mas ouça Dizem que o seu coração voa mais que avião Dizem que o seu amor só tem gosto de fel Vai trair o marido em plena lua de mel Faz isso comigo não, minha filha Faz isso comigo não, minha filha